Música Diretora Executiva Programa Monitorização Sistema Judicial ZCMP Ana Paula Marçal Rattete Prestação Serviço Ministério Justiça Cidau que Equilíbrio Também nos Recursos Humanos Também Ana Paula Suzereba Governo de Rússia Ministério Justiça Atuativo Formação Nunebele Produz Autor Tribunal Rodireforça Serviço e Setor Justiça E a minha observação em setor justiça e a minha relatora observação geral em 2022 A minha foca ali para pensar caso peça o serviço de autor tribunal Não caso se não resiste ao setor justiça e ao judiciário A minha refletição é um equilíbrio Se você não resiste mais a sua sede Se você não conseguiu, o especialista é um equilíbrio A minha èção e é um equilíbrio Ana Paula esclarece que sempre recomenda a governar a produzir recursos humanos não é suficiente para governar o plano de instalar o Tribunal Judicial Primeira Instância e o município Jotu. A lei é aprovação do Tribunal Judicial e o município Jotu. Então, a lei é aprovação do Tribunal Judicial e o município Jotu. A lei é aprovação do Tribunal Judicial e o município Jotu. A lei é confusão do número, a lei é menos. A lei é aprovação do Tribunal Judicial e o município Jotu.